O negócio é o seguinte, antes de começar a NFL mesmo, que é tipo um brasileiro, brasileirão de futebol, muito tradicional. Os entendidos da NFL vão te matar se assistir esse vídeo. Tem um campeonato mineiro, que é tipo a varra, só pra esquentar. É isso que a gente vai ver hoje? É mais ou menos isso que a gente vai ver hoje, só um aquecimento. Oi gente, fala galera, beleza? Onde estamos indo hoje? No jogo do Patriots, Patriots. Estamos indo pela primeira vez num jogo da NFL. É uma pré-temporada da NFL, é um jogo da NFL já? Não sei se é NFL, não sei o que é NFL. É um jogo, a gente vai assistir o jogo do Patriots versus Chicago Bears. Chicago Bears. A gente visitou o Gillette Stadium há um tempo atrás, tem até vlog aí no canal, vou deixar linkado pra vocês poderem assistir. A gente não entrou ainda, então vai ser uma novidade pra gente e nós vamos levar vocês pra conferir. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Caracoles, eu não quero perder o hino. Chegamos, vamos tentar entrar, são umas oito e pouca, a gente acha que o jogo já começou. Estava marcado pras oito. Eu não sei se eu posso entrar com a GoPro, eu não sei o que eu vou fazer se não puder, mas é isso aí. Tá com cheiro de pão de queijo. Começou. Perdemos o hino. Culpa do Thiago. Ficou passando batom. Ficou passando batom em vez de vinho. Vou ter que voltar aqui e o outro. É isso que dá. Dois de setembro. Vou voltar. É pré-temporada ainda? Nada, aí já é mais caro. Aí já é mais caro, né, queridos? Aí você fica. Ah, e só pra ressaltar, Thiago, quanto custou o ingresso? Cento e vinte. Cento e vinte dólares. Não foi isso tudo, fala de verdade pro meu vlog. De verdade. De verdade. Mentira, acho que foi sessenta e oito dólares. Não, 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 não. Tá bom né velho, com a grande super voz para os suspensos valeu a pena, não valeu não. Eu acho uma troncazista. A troncazinha é feita para o Chris Hogan. Trabalhado por Willie Young. Deixe-me ver isso. A troncação! E aí! A troncação! Jovelo Jovelo! Um! 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 Gente, que lugar legal, que lugar legal, tô apaixonada pela vibração, tá gostando? Ai, que ó, já falei que eu só saio daqui, falei lá me serve, depois de eu comer meu frango frito no calde, na horada feia. Agora sim, nós viemos um jogo de futebol americano. Gente, fim de jogo por aqui, pra cá, de 23 a 14, estádio vazio, o estádio já tá bem vazio, morrendo, alguém trabalha amanhã, eu tô job, eu não. Então se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o gostei e até o próximo, tchau! 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 Tchau!